No vídeo de hoje eu vou te contar o real motivo de você nunca pedir a sua princesa namoro. Vem comigo! Já vou começar o conteúdo de hoje vendo o vídeo com você. Vem comigo aí pra gente conversar. Vai chegar, é pedir namoro... Que romântico! É aqui, é aqui! Não, eu te quero com um amigo. Eu te quero um alante. Já me conheci. Ah! Você nunca deve fazer isso. Pedir uma mulher em namoro em público. Por que não? Conversar com a mulher de frente a frente, vocês dois ali. E vocês entram no acordo. Mas o cara vai em público. Sabe o que eu acho que as caras pensam? É. Não sei se ela quer, se ela não quer. Eu vou pressionar essa mulher. Eu vou pedir em público por quê? Se eu pedir em público, ela vai ter que aceitar. A galera vai interferir e vai me ajudar. Ou porque ela pode também ficar constrangida por estar em público e aceitar. Geralmente isso não dá certo. Quase que nunca vai dar certo. Meu amigo, não seria mais interessante você fazer tudo certo, conhecer a garota, sair com ela, dar uns beijos nela e tal e deixar as coisas acontecendo naturalmente em banho-maria ali. Sai um dia, depois marca de sair outro dia, vai curtindo ali, fazendo tudo certo, sem ser carente mais, sem pegar o celular e falar assim, ai, eu tô com saudade, sabia? Não. Conhecer uma garota, viva sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai ganhar seu dinheiro. No dia de sair com ela, você sai. No dia de encontrar com ela, você encontra, mas sendo um homem. Não sendo um cara feminino, ai, já conhece, ó, já apaixona, já quer namorar, meu amigo, isso não existe mais. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo que eu vou lá e vou ler seu comentário. A mulher não quer saber de cara romântico, não. A mulher quer saber de cara que produz, que faz acontecer na vida dele, que é um cara forte. Agora, se você conhecer uma garota e já ficar, sabe, querendo apaixonar, querendo se iludir ali, você pode ter problemas. Depois que inventaram as redes sociais, as mulheres são assediadas o tempo todo pelo celular. Então, elas que decidem com quem elas vão namorar, não tem como você competir com elas, essa é verdade. Se você for pela rua agora, procurando Harley-Holand, dificilmente você vai encontrar. Você pode até encontrar, mas a mulher não. Ela vai encontrar de forma, assim, muito mais fácil que você. Porque pra mulher, basta só ela abrir as pernas que os caras entram mesmo. Espero que você tenha entendido e que eu não preciso de ser mais claro. Tem que se conter. Ah, conheci uma garota, vá vivendo um dia após o outro, vai olhando se ela combina com você, se ela dá certo com você. Porque tem que combinar assim, tem que dar certo. Tem que ser parecido as ideias ali, o jeito de sair, o comportamento, o hábito, a criação. Porque senão, amigo, não dá certo. Você vem de uma criação e a mulher vem de outra totalmente diferente, a chance da errada é grande. Aí os opostos se atraem. Podem até se atrair, mas no final eles se destroem. Acaba tudo. Você que me segue há muito tempo no canal, você já sabe. De duas coisas. Ao conhecer a mulher, certamente ela é a mulher de muitos homens, até que prove o contrário. Tem que pensar assim. E segundo, tem sempre outro cara na parada. De alguma forma tem. Ou chamando pra sair no WhatsApp, ou mandando mensagem, curtindo fotos, ou endeusando de qualquer outra forma, porque os caras são gados mesmo. Segura o seu ímpeto. Conheci a garota, tô achando ela legal, tô curtindo. Vá vivendo um dia após o outro. Sai com ela, amigo. Curte, curte, curte uma boa. Porque eu tenho certeza que se ela gostar de você, se ela sentir algo bom pra você, ela uma hora vai falar assim. Nós estamos saindo aí há uns três, seis meses, não sei. É só um exemplo. Nós vamos continuar juntos ou não? Nós vamos namorar ou não? Ou nós vamos continuar só ficando? Daí vocês dois decidem. Mas os caras não. Eles querem apressar as coisas. E muitos caras fazem até pior, como esse camarada aí. Nunca beijou a mulher? Nunca ficou com ela? Nunca saiu com ela? E vai pra porta da escola, do colégio, da academia, de qualquer lugar, pedir a mulher namoro. É óbvio que não vai dar certo. E pelo contrário. Vai só deixar bem claro que o homem é fraco demais, que ele não consegue mulher nenhuma e que sem beijar e sem conhecer direito, ele já se apaixona. Só abaixa o valor dele. Dificilmente a mulher vai aceitar um pedido de um camarada como esse. A não ser que ele seja um cara muito bonitão, cheio de realmente alto ali, shapeado, cara top, ou tenha muita grana, ou seja muito destacado em algo que ele faz, ou seja, ele chama a atenção da galera onde ele mora ali, na região, no bairro, na escola. Enfim, um cara exceção. Mas um cara comum, como eu, você, meu amigo, que tá me assistindo aí, dificilmente nós vamos conseguir uma mulher por esse caminho. Tentar forçar uma situação que não é espontânea. E tem um detalhe também pra gente fechar o vídeo de hoje, tá? Que é muito importante. Um cara que treina, que tem os corres dele, que está shapeado, com aparência legal, que estuda, que trabalha, que projeta algo interessante, algo grande, lá na frente, na vida dele. Se ele não estiver pronto hoje, ele está projetando, entendeu? Um cara que faz isso tudo, ele não precisa ficar por aí, correndo atrás de mulher. Ah, eu quero namorar e tal, vou mandar boquete de flor, sua declaração. Cara, isso não funciona. Mulher nenhuma, meu amigo. Traga essa visão, essa pegada. Ela vai te amar pelo simples fato de você amá-la. As mulheres são assim. Elas funcionam assim. Elas têm que bater o olho e ver a atratividade do cara, de alguma forma. Nós homens, não. Nós olhamos, nós admiramos, nós não queremos saber se a mulher é da limpeza, se ela é frentista, se ela trabalha no supermercado, se ela trabalha no açougue. Nós não queremos nem saber. Se a gente bateu o olho, se a gente gostar, a gente quer conhecer qualquer outra coisa que você pensar na sua vida aí, mas as mulheres não. Dificilmente, meu amigo. Elas vão te querer pelo simples fato de você querer ela. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. E tem um detalhe também. Quando você fica afim de uma mulher, ela faz algo por você, você bate o olho e gostou e pronto. Então por que investir tanto em uma mulher, gastar tanta energia, tanto esforço, tanto tempo pra tentar fazer a mulher gostar de você? Inclusive, os caras que fazem isso, que pedem namoro em público, ou eles estão desesperados, fizeram merda e querem tentar consertar, ou eles não rapam nada, essa é verdade, ou eles são carentes e românticos demais e ficam nessa, sabe? O cara tá aí, na época de marrar cachorro com linguiça, aí eu vou me declarar, vou mandar flores, eu vou ser o cara bonzinho, legal, que a mulher vai me querer. Só dá errado. Não vá em público pedindo namoro, pelo amor de Deus, se você gosta, se você quer ficar, se você quer namorar, a decisão é sempre sua, faça quando tiver vocês dois, só vocês dois. Daí vocês conversam e decidem. Se você conhece a mulher já há mais tempo, uns três meses dá pra saber se rola o namoro ou não. Mas se você não conhece, espera pelo menos uns seis meses, é por mim, tá? Pra você pensar em querer coisas mais sérias, porque senão você pode se frustrar. Infelizmente hoje, as mulheres estão pegando geral, muitas delas mais do que os homens. Fique esperto. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo, porque a sua opinião é muito importante pra mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. É só clicar em inscrever aqui abaixo, depois você vai clicar no sininho. Pra quê, meu amigo? Pra você ficar sabendo todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, beleza? E quer trocar uma ideia comigo mais de perto? Me segue no Instagram, arroba emerson.berg. Lá no Instagram, você manda sua mensagem, que olha só que legal. Eu vou lá com o meu celular, quando você coloca a pergunta nos stories, e grava um vídeo ao vivo, só pra te responder, só pra tirar a sua dúvida, meu caro. Segue lá, arroba emerson.berg. Se você me seguir no Instagram, a sua evolução, ela vai ser bem mais rápida. Segue lá. Então hoje eu vou parar por aqui, eu quero muito seu comentário ali embaixo, sua opinião é muito importante pra mim. Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.